Mestre, eu preciso Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Mestre, eu preciso de um milagre Transforma a minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele viveu Mestre, eu preciso de um milagre E eu preciso de um milagre Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso de um milagre E eu preciso de um milagre Mestre, que só o teu nome tem todo o poder Mestre, eu preciso de um milagre Mestre, eu preciso de um milagre Mestre, eu preciso de um milagre Já ouço a Sua voz, me chamando pra viver, uma história de poder. Nove é minha pedra, me chama o Teu nome, muda a minha história, Deus. Ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora. Ressuscita-me Ressuscita-me